É bomba, 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 galera, isso mesmo aí que você está vendo no título, é oficial, oficialzão, galera, oficialescoa. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como pegar a raça V4 no Bloxpress. Galera, você sabe que eu já fiz muitos tutoriais nesse canal, você já viu milhares de tutoriais aí, velho, e o tutorial que mais demorou pra fazer, velho. Porque aqui, galera, não passava de um objetivo, isso mesmo, velho. Muitos de falar, meu Deus, isso é um puzzle, isso é um desafio completo, pra mim não passava de mais um tutorialzinho que eu preciso realizar pra vocês. Nesse vídeo eu vou mostrar como vocês podem pegar a raça V4 despertada no Bloxpress Update 17 parte 3. Vamos lá, velho, a começar mais um vídeo aqui. Deixa o likezão, meu parceiro, se inscreva no canal e ative o nosso querido sinal lá das notificações. E também entre lá no grupo das coisas e no grupo do Bloxpress que estão aí na descrição pra você fazer parte da comunidade do Mininuiza. E adivinha, galera, o canal do Game Robot botou, beleza, a estreia, velho, mostrando como pegar a raça V4. Tá lá a estreia, beleza, bem interessante, bem completinha, que simplesmente diz o que, velho? Raça V4 Puzzle Final Step, velho. Puzzle da raça V4, passo final. Então vai ser, beleza, completinho, velho, desse vídeo lá eu extraí tudo e eu vou estar falando pra vocês aqui, passo a passo de tudo que você vai precisar fazer pra você despertar a sua raça, velho, completa. E claro, já quero despertar a minha também, né? Passo 1 pra você pegar a raça, você vai ter que primeiramente derrotar o Hippie Indra. Você pode derrotar o Hippie Indra ou alguém chamar ele e derrotar ele, beleza? Passo 2, você vai desbloquear o diálogo com o King Redhead. Você vai vir aqui com o King Redhead, conversar com ele tranquilamente e ele vai te mandar um diálogo pra você ir lá na Great Street. Você vai subir na Great Street, no topo dela, você vai encontrar o Templo do Tempo. Você vai entrar no Templo do Tempo, velho, e depois voltar novamente pro King Redhead que ele vai te mandar outra missão. E essa missão vai ser simplesmente encontrar a Mirage Island, a Ilha da Miragem, essa ilha bem aqui na lua cheia. Então você vai nela, na lua cheia, subir na montanha mais alta, olhar pra lua e vai simplesmente... E você vai precisar simplesmente pegar uma engrenagem azul na Mirage Island, beleza? E lembrando que você precisa ter o Miho Fracto, que você pega derrotando o Doug King, beleza? Passo 2 é lá na Templo do Tempo. Lá no Templo do Tempo, vamos, beleza? Vamos lá no Templo do Tempo que eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Então, let's go! Lembrando, eu já fiz o vídeo aqui completo mostrando, beleza? Como é que você claramente derrota o Ripindra. Lembrando que pra você derrotar o Ripindra, você meio que tem que ser um pouco forte, beleza? Se você acabou de entrar no jogo aí, vai ser um pouco demorado. Se você ainda não derrotou, mas se você já derrotou ele uma vez, não precisa derrotar ele de novo, beleza? E a Mirage Island eu também já mostrei aqui como você pode encontrar ela fácil, beleza? Na lua cheia. É um pouco paia e você também tem que ter a sua raça V3, beleza? Você não pode fazer todos esses passos aí sem ter a sua raça V3. Pega ela V3 primeiro, pra claramente você pegar V4, né? Belezinha, você fez tudo isso, o que você vai fazer agora? Você vai vir aqui no templo novamente, beleza? Depois que você já foi no templo, já conversou, beleza? Interagiu aqui com aquela força misteriosa que fica em cima da árvore gigante. Você vai puxar a alavanca, beleza? Agora você já tem a capacidade de puxar a alavanca, né, velho? Então, deixa eu puxar aqui a alavanca. Cadê, cadê? Cadê a porta-inhola? Beleza, tá aqui. Vamos puxar a alavanca, velho. Puxei, beleza. Vai abrir essa porta, beleza? Meio secreta, que não é mais tão secreta assim, né, velho? O que você vai fazer agora, galera? Essa parte aqui é mega importante, beleza? Você vai ter que pegar, beleza, três players. Você vai ter que pedir ajuda para dois players, né? Claro, contando com você que tem as raças V3, velho. Depois disso, você vai ter que simplesmente vir aqui, velho. Vão ter que ser três players com as raças V3 que sejam diferentes. Se você tem Mink, você vai precisar de alguém com uma raça diferente da Mink. Pode ser uma Fishman ou qualquer outra raça. E outra pessoa com outra raça diferente, beleza? Então vão ser três pessoas com três raças diferentes. E o que você vai ter que fazer depois? Você vai aí com a sua raça na porta, beleza, da Trial de cada raça. Imagina aqui, sei lá, tem a Mink aqui, velho. E eu sou Mink, eu vou ter que vir aqui na porta da Trial da Mink. Tá vendo aqui, ó, porta da Trial da Mink. Outra pessoa, se essa pessoa tem a Ciborgue, ela vai ter que vir aqui na porta da Ciborgue, beleza? Ciborguinha aqui, vai ter que vir aqui na porta da Ciborgue. Mas eu sou Mink, né? Depois disso, você vai ter que ficar na frente da porta, desse jeito que eu tô fazendo, beleza? Nessa frente aqui da porta. Um detalhe, você vai ter que fazer tudo isso na lua cheia, velho. É meio paia, mas é o único jeito, né? Você vai ter que fazer isso na lua cheia, beleza? Você vai vir aqui na porta na lua cheia e você vai ativar a sua habilidade da raça. Tá vendo? Eu sou a Mink, tá aqui na porta da Mink. Eu vou vir aqui ativar a habilidade da raça na lua cheia em conjunto. Tá, você vai ter que fazer isso com seus dois amigos aí, velho, que tenham as raças diferentes da sua. Ativar a habilidade da V3 em conjunto. Depois disso, você vai ser teleportado pra Trial, velho, da sua raça, né? Claro, a Trial da sua raça, beleza? Que, como eu sou Mink, eu vou ter que passar da Trial da Mink. Pra quem não sabe, Trial é um desafio, beleza? Você vai ter que fazer o desafio da sua raça, né, velho? Passar por ele. Todos os jogadores vão ter que passar, beleza? Por desafio das suas raças, beleza, galera? Então, se eu sou Mink, eu vou ter que passar o desafio da Mink. E se o carinha, sei lá, se estiver usando Fishman, ele vai ter que passar pelo desafio da Fishman. Se ele tem Ciborg, vai ter que passar pelo desafio da Ciborg. As Trials, beleza? Todo mundo vai ter que passar pelas Trials. E você vai simplesmente desbloquear o relógio antigo. O Ancient Clock, beleza? Claramente, depois que você ativar a habilidade da lua cheia, em conjunto, beleza? Vai ter que ser ao mesmo tempo, né, velho, com os outros players. Ativar a habilidade, essa habilidade vem aqui, ó, tá vendo aqui? Depois disso, você vai desbloquear o Ancient Clock. Eu não desbloquei ele ainda, né, velho? Já que eu acabei de ver as informações, beleza? E o que que tem no Ancient Clock? Vocês estão vendo aí o videozinho do Game Robert, velho, muito bom, beleza? Ele explicando que, no Ancient Clock, você já vai ter a sua raça despertada. Mas você ainda não vai ter nenhuma habilidade, tá bom? Você vai ter zero habilidades. Porque como é que você desbloqueia habilidades, velho? Você desbloqueia habilidades na parte de engrenagens, beleza? Que são habilidades passivas que você vai ter aí de cada raça, né, velho? É, no momento, você consegue simplesmente botar, beleza? Duas, é, três engrenagens. Mas você pode mesclar por melhorar, beleza? Uma engrenagem, velho. Você melhora a engrenagem, você desbloqueia a engrenagem passando por Trials. Então você vai ter que fazer todas as Trials aí, velho, pra você ter todos os poderes das raças, beleza? Lembrando, galera, que eu vi essas informações agora, traduzi agora. Se tiver alguma coisa diferente, no vídeo de amanhã, beleza? Às 12 horas, velho, eu vou estar mostrando como pegar a raça. E, claro, também vai estar bem mais detalhada e vai ter as informações mais completas. Mas nesse vídeo aqui já meio que mostra tudo que você vai precisar fazer, né? Você vai desbloquear o Ancient Clock e vai ter, beleza, que passar das Trials pra você conseguir simplesmente desbloquear, velho, mais habilidades e também upgradear, beleza? As habilidades da sua raça, tranquilo? Ah, e o Ancient One? O que que ele faz, velho? O Ancient One, ele simplesmente melhora a beleza máster da sua transformação pra você ter uma transformação mais duradoura e também melhora as habilidades da sua raça, beleza? Isso mais ou menos que deu pra entender, né? Então você só vai interagir com o Ancient One depois que você fazer as Trials, beleza? As Trials lá, tudinho, né? Então isso, esse é o passo, beleza, pra você pegar a sua raça, né, velho? Despertada aí, raça V4, completa a beleza no jogo. Lembrando que algumas informações aqui podem estar um pouco meio diferentes, podem estar um pouco não exatamente, beleza? Isso, né, velho? Já acabei de ver agora, traduzi agora, interpretei agora e é isso, né, velho? Já vi gente já mostrando aí que é isso mesmo, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa o likezão, se inscreve no canal. Ah, lembrando, se você realmente já testou, se você já conseguiu passar nesse espaço e eu falei alguma coisa erradinha aqui, alguma coisa outra, deixa aí nos comentários aí embaixo que eu vou estar fixando, beleza? Então é isso, meu querido. Agora vá lá pegar a sua raça de V4, velho, e já manda lá no Discord que eu quero ver, beleza? E aí